Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Fogo Sagrado, Alinhamento Energético com Mônica Oliveira, que desenvolveu a técnica do Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, a partir da experiência de anos de trabalho desde 1998 com o xamã Dior Alain, como é chamada atualmente, iniciando a formação de terapeutas em alinhamento energético. Ela é fundadora do Núcleo Fogo Sagrado no Rio de Janeiro, realiza seminários, workshops, palestras e forma novos terapeutas em vários países como Alemanha, mais de 30 cidades, Áustria, Viena, Espanha e Itália. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. E aproveite também e se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Mônica Oliveira. Que as melhores energias cheguem até você! Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, metakoye oyacin, por todas as nossas relações. Olá, eu sou Mônica Oliveira e eu vim aqui para trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Quando eu digo aqui, eu estou dizendo aqui, na Terra. Cada um traz a sua experiência e ajuda um pouquinho, integra um pouco nesse todo. Então eu desenvolvi um trabalho chamado Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, a partir de uma grande experiência que eu tive com o xamã, George Allen. E a partir daí, eu comecei a perceber a integração das forças. Eu sempre fui muito sensitiva e tinha um pedido na minha alma. Essa experiência não chegou à toa para mim. Meu propósito de vida era justamente, através de viver as experiências, poder aprender, buscar o conhecimento, encontrar e espalhar, comunicar. Então foi isso que aconteceu. Eu recebi muitas mensagens através da intuição. Eu recebi sempre, sempre ajuda dessa dimensão, da outra dimensão. E por que isso? Todo mundo tem essa possibilidade. É só estar conectado com o seu propósito de alma. O que realmente você quer fazer nessa vida? Esse trabalho do Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, ele traz uma possibilidade de você não se identificar com as emoções que passam por você. Essas emoções que são divinas, porque foram criadas por Deus, pelo universo, mas ao mesmo tempo, elas são ondas que passam como uma raiva, que pode virar uma força de construção, como uma grande tristeza, que pode ser um encontro com a sua própria alma, com algo que você gostaria de ter e sentir falta, e de repente você faz um mergulho na sua história. Cada sentimento, ele traz uma possibilidade na outra polaridade de algo muito construtivo. E bom, bom para a pessoa, bom para o outro, bom para a natureza. Eu, por exemplo, senti toda a minha vida que eu tinha um propósito de alma. Que propósito era esse? De buscar o conhecimento, encontrar, integrar esse conhecimento na minha própria vida, e assim passar, passar para o outro, de uma forma terapêutica, sem estar ligado a dogma nenhum. Simplesmente trazer a possibilidade para cada um, inclusive para mim mesma, claro que eu estou incluída nesse processo, de se conectar com a sua própria natureza. O xamanismo é exatamente essa reintegração. É quando você percebe que você não está separado das coisas. É quando você percebe que tudo está dentro de você, e você pode, sim, perceber uma pessoa que venha para você como um instrumento. Um instrumento da sua melhora. Por mais desagradável que seja essa pessoa, muitas vezes, ela está te fazendo acordar em si mesmo alguma virtude. Ou a paciência, ou a capacidade do perdão, da liberação, a capacidade de amar apesar de, e não porque. E cada vez que alguém consegue transmutar um sentimento, mais liberdade. Esse alguém tem. Auxiliar uma pessoa a encontrar seu propósito de vida, a encontrar onde o seu coração bate mais forte, onde o sol brilha mais, é o papel do xamã. Eu recebi esse título, a xamã, quando eu fui trabalhar na Alemanha, e trazendo esse trabalho, e toda a minha experiência, porque eu sabia de alguma forma que a primeira coisa que eu precisava era estar bem natural, já que eu falo de natureza, ser eu mesma, com tudo que eu tenho, com os defeitos e as qualidades inteiras, e trazer aquilo que eu mais sabia fazer, que é a conexão. A conexão com um sentimento do outro. A conexão com o eu superior, que traz a possibilidade de uma transmutação de um sentimento, de uma liberação de uma pessoa. E isso já está no universo, não fui eu que inventei. É claro que eu desenvolvi uma forma terapêutica de se fazer isso, como vários xamãs, cada um tem o seu caminho e o seu modo de trabalhar. O xamanismo, ele significa a volta ao lar. É a volta àquilo que você sente saudade. A sua aceitação, a você, com tudo que você trouxe, com tudo que foi criado no universo. Não dá para dizer vento, para de existir. Trovão, cale-se. Não dá. Assim como você também não consegue dizer raiva, não exista. Ar, para. Para de entrar em mim. Coração, para de bater. Não dá. Por quê? Porque tudo já está funcionando. Independente da nossa mente. Então, nesse trabalho, fogo sagrado, alinhamento energético, que eu trouxe a partir dessa experiência, ele traz a possibilidade para a pessoa que está sendo atendida de se perceber no seu melhor. No seu melhor lado, na sua melhor possibilidade, utilizar o seu poder de criar no universo, de criar uma nova história, de criar o próprio caminho. De forma que ele utiliza tudo que está à sua volta e todas as experiências que chegam como experiências divinas. esse é o projeto divino. O xamanismo, ele sempre existiu. Ele sempre foi a possibilidade de uma pessoa se reintegrar com a sua própria natureza, com tudo que está em volta, de honrar a terra, honrar a água que bebe, honrar todas as suas dimensões. aquelas possíveis de serem vistas e também as que não são vistas, mas são sentidas. Existem pessoas que só acreditam naquilo que vêem e têm medo de entrar em contato com sua própria natureza, com seus trovões, com seus raios. Mas, na verdade, existem muito mais coisas que nós não podemos ver e são reais do que aquelas que nós podemos ver. A nossa visão é limitada. Então, você pode perceber que todo o seu sistema interno, o seu físico, ou então, o mundo dos vírus, dos micro-organismos, o mundo das dimensões, das partes de você que não estão nem dentro do seu corpo. porque existem partes que estão atuando fora e também como uma teia, uma grande teia de códigos, aonde você está interligado com o outro. Então, a outra pessoa sempre vai fazer parte de uma experiência que você precisa para reconhecer alguma parte sua que você ainda não reconhece. na minha visão, cada um tem um propósito de alma e esse propósito ele vai se manifestando através da sincronicidade, das experiências que essa pessoa vai atraindo de forma muito mágica e às vezes surpreendente. E cada experiência que essa pessoa atrai ela tem um propósito, um projeto divino como eu chamo. muitas vezes a pessoa não consegue compreender meu Deus por que aconteceu isso comigo? Que mal eu fiz para que isso acontecesse? Mas é porque ela não está vendo lá na frente tinha um projeto divino para aquilo acontecer. Lá na frente o caminho vai ser mudado e esta pessoa vai se deparar com uma nova força com um novo potencial dela mesma. Então o que quer que aconteça em nós seja uma situação difícil como uma doença como um câncer por exemplo ele tem um propósito divino. É importante que a gente entenda que tudo tem uma função nada nada está fora da sincronicidade do universo da inteligência divina. Tudo está integrado só chove quando tem que chover só faz sol quando tem que fazer se a nuvem tiver que passar ela vai passar e assim as nossas emoções as nossas experiências independente do controle que nós queiramos ter sobre elas elas vão acontecendo. Então eu posso dizer assim que tudo tudo o que você fizesse uma mensagem das experiências que eu tive faça pleno faça com entusiasmo se tiver uma pessoa muito chata na sua frente fique feliz porque você está aprendendo uma virtude paciência se tiver uma pessoa com raiva fique feliz também porque você está aprendendo a se posicionar a ter compaixão ou a dizer aquilo que está dentro da sua alma então nada é ruim tudo é bom por mais que seja desagradável então eu acredito muito que o projeto divino seja exatamente todas as experiências que acontecem na nossa vida com uma função aquilo que a gente não pode ver mas que a gente pode sentir é tá certo a sincronicidade me trouxe essa pessoa a sincronicidade me trouxe aquela oportunidade e tudo que eu encontro de alguma forma eu plasmei de alguma forma eu criei a oportunidade para que eu pudesse encontrar o meu propósito de vida como é que você sabe que você está no seu caminho no seu propósito de vida é quando você está se sentindo bem é quando você está se sentindo feliz a alegria ela é acompanhante de quando a sua alma está sendo alimentada então por mais que muitas pessoas digam olha faça isso que é melhor você vai ganhar mais dinheiro você vai ser mais feliz você vai ser mais reconhecida às vezes o seu coração está dizendo não é isso que eu quero e aí quando você encontra o seu propósito de alma você se sente feliz independente de qualquer ideia de qualquer crítica que alguém possa te fazer eu sinto e agradeço muito todos os encontros que eu tive na vida a vida é feita de encontros e nessa teia de encontros uma pessoa muito especial foi o xamã Jor Allen ele trouxe para mim a possibilidade de perceber a unidade em todos esse xamã ele ao perceber e observar os pajés tratando dos índios de uma tribo de várias tribos aqui do Brasil ele percebia que um pajé não precisava mais utilizar ervas nem remédios quando ele conseguia falar com a alma da doença daquele índio e ele percebeu que além das ervas de tudo que a natureza dá porque onde tem uma doença também tem uma solução seja uma transformação emocional seja uma erva medicinal ou tudo junto e ele percebia que os pajés eles tratavam a doença falando com a alma da doença e ele trouxe o trabalho do alinhamento energético fazendo assim uma junção de tudo aquilo que ele tinha pesquisado ele não tinha regras e era um homem muito livre e eu queria muito também auxiliar as pessoas que estavam aqui encarnadas né terrenas a desenvolverem uma possibilidade aprenderem por si uma possibilidade de transmutarem os sentimentos para cada vez se sentirem mais livres e essa base eu aprendi com ele através desse encontro com o xamã de orale que eu agradeço muito e através de vários encontros com vários mestres que eu tive na vida desde a própria natureza desde as minhas experiências ou uma doença como um mestre que me ensinou muitas coisas eu transformei tudo isso que eu aprendi que se chamava alinhamento energético em um trabalho terapêutico um trabalho onde não existem dogmas religiosos todas as pessoas com suas crenças com tudo que ela traz são bem-vindas e podem de alguma forma perceber não o poder do terapeuta mas o poder delas mesmas de se transformarem de não se identificarem com aquela emoção então o que mais me fascinou em desenvolver esse trabalho nesse projeto e que foi para tantos países e que também trouxe a cura de tantas pessoas não pela minha força mas pela própria possibilidade da pessoa perceber o quanto ela tem o poder de cura o quanto ela pode transmutar as suas próprias emoções transmutando uma emoção ela tira o alimento de um tumor ela tira a secreção de um pulmão que está pesado de emoções que se solidificaram ali e muito mais essa possibilidade me deu uma alegria muito grande e todas as viagens que eu faço para outros países e todos os meus trabalhos e encontros com os meus clientes aqui no Rio de Janeiro na Alemanha na Áustria na Itália onde quer que seja me trazem também um aprendizado então a cada pessoa que eu encontro eu aprendo um pouquinho mais eu me libero um pouco mais eu fico mais feliz esse não é o propósito da nossa alma? então eu sempre tive um propósito de alma encontrar aqueles que me auxiliariam a fazer esse projeto esse desejo que eu tinha de trazer e tornar mais leve a vida tanto a minha vida quanto a vida de quem pudesse me procurar uma forma terapêutica que trouxesse uma ferramenta para que cada um pudesse se conscientizar do seu próprio poder de transmutar suas emoções o que o fogo sagrado alinhamento energético pode trazer para uma pessoa é a possibilidade dela mesma perceber o quanto a força dela é muito maior do que qualquer emoção que ela possa estar se identificando do que qualquer doença que possa estar se manifestando e daí as curas vão acontecendo pessoas dizem isso é um milagre mas uma lagarta vira borboleta isso também é um milagre é um milagre da natureza e nós estamos aí virando borboleta o tempo todo um tumor pode se desfazer uma doença pode se curar uma emoção pode se transformar se transformar em algo muito positivo numa virtude um desapego numa força de construção numa alegria numa compaixão um amor então isso é o que o fogo sagrado elemento energético pode trazer para alguém isso é chamanismo para mim uma das coisas que eu aprendi na minha vida e tento passar sempre é que quando a sua alma quer quando você realmente lá de dentro do seu coração todo o seu sistema quando você plenamente quer uma experiência que te melhore que te evolua que te traga mais consciência a experiência chega todas as situações na vida são experiências para um aprendizado para algo de bom por mais que sejam desagradáveis às vezes então eu percebo que dependendo do que você pede dependendo do que você quer o que chega para você é uma possibilidade de uma mudança quer dizer uma situação que você começa a perceber que aquele caminho já não funciona mais que você pode seguir e precisa seguir que você precisa seguir um novo caminho na sua história com novos padrões de comportamento realmente assim se liberando da carga mais pesada e cada vez mais se aliando a sua própria natureza né deixando a personalidade o medo aquele a vontade de acertar não precisa de nada disso é tem algo que eu aprendi que é preciso fazer tudo aquilo que é difícil para nós porque o fácil nós não sabemos então muitas vezes é difícil entrar em contato consigo mesmo é difícil integrar suas partes aceitar ter amor a si mesmo e compreender que é possível mudar a sua própria história gostou da palestra se você chegou até aqui provavelmente sim sou Samuel Souza de Paula e idealizador do Xamãs Conet congresso internacional de xamanismo na internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas Despertar das Capacidades Interiores e é uma alegria saber que está prestigiando este evento onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal manter melhores relacionamentos desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas jornadas segredos e um conteúdo imperdível deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com este projeto acesse o site xamãsconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você por todas as nossas relações e informe-se e informe-se